Olá meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho Monticelli e hoje tá começando mais um vídeo top pra vocês pra você, se você é novo no canal chegou agora, inscreva-se aqui embaixo ativa o sininho das notificações moçada e deixa muito seu like porque galera, o vídeo de hoje o vídeo de hoje é eu dando um banhão na mula acabei de fazer o vídeo aplicando injeção nela ali, só troquei de camiseta porque tava suja e bora começar pro outro vídeo dando um banhão nela, sim bora comigo que o vídeo tá top, vídeo toda terça e sexta aqui no canal, às oito horas, bora é moçada fiz uma gambiarra ali moçada, primeiramente vocês dão um banho no animal vocês começam do pé da pata preta aí você dá uma jogadinha por cima pra dar uma acostumadinha eu começo sempre por baixo, moçada sempre por baixo, você vai dando banho aqui, ou você vem cá porque ela tá soltando o pelo, moçada eu quero tirar tudo esse pelo dela aqui, tá saindo o que tá ele mais da conta que é daquela bonitona martinona que tava alugada que tava alugada na semana então, bora deixar no jeito ela não gosta muito de tomar banho que eu nunca trouxe um vídeo desse no canal, moçada eu dando banho nela só trouxe o vídeo eu dando banho nela na cachoeira aquela vez detalhe, tô com a mesma camiseta, não sei se tem uma noção de água, tá vendo? tá com pressão água, moçada bora dar um banhão bem bruto nela pra ela passar tudo esse pelo e tá com pressão água primeiro eu vou jogar água, moçada primeiro eu vou jogando uma água depois eu vou vim com shampoo shampoozão shampoozão bem bem chique dá uma jogadinha aqui atrás também dá uma lavadinha na bunda, né, moçada então, pro vídeo não ficar longo, moçada lança a luz gostou demais desse calor, mula gostou demais, meu amor gostou demais de tomar banho não gosta de tomar banho não quem é do mamulo que não gosta de tomar banho é essa aqui, moçada agora é a mulher que deu aqui, ó, praga bora pro time-lapse então, senão o vídeo vai ficar muito comprido aaa, né, gulam moçada agora vocês vão pegar um detergente de coco e saminhar detergente de coco com força aqui em cima saminhar com força detergente aí joga agora, joga o chinho de detergente e, ó, pra esfumar, moçada, ó pra esfumar bem, pra esfumar bem, né tudo aqui, essas partes aqui, ó ó, o banho o banho, o banho foi caro vai ter que jogar lá um pouquinho d'água aqui vai sair tudo sujeira, moçada dá uma cor da esfuma bem marrom moça, senhora moçada, tá foda, hein tá foda, hein, moçada jogava um pouquinho d'água, moçada já secou a água, né pegamos um pouquinho cortamos o banho aqui, ó uma vez, moçada aqui na frente, ó nas partes tem que tá bem bonita, moça você é louco gasta o detergente de sua mãe com força, hein, moçada gasta sem dó terminei aqui de dar um banho nela agora eu vou ensinar pra vocês uma dica fenomenal vocês já viram que tá aqui a cegueta moçada vocês vão usar uma cegueta, ó uma cegueta Juninho, você tá ficando a cegueta, moçada é pra você estirar o pelo morto dela você que não tem uma raspadeira você que não tem uma raspadeira você vai chegar nela aqui, ó com a cegueta, ó e vem raspando, ó ó, ó, vai sair todos os pelos mortos ó, moçada, ó todos os pelos mortos que a água não tira você que não tem uma raspadeira, né agora como bastante gente tem raspadeira aí eu aconselho passar raspadeira mas a cegueta já ajuda demais, moçada pega uma ceguetinha nova aí alguma coisa e vem passando, ó na anca no animal inteiro, ó ó ele inteirinho vou mostrar pra vocês aqui a parte de trás o tanto de pelo que tá saindo dela como ela fica em pasto, moçada ó dá um close aqui ó como ela fica em pasto, moçada olha ali o tanto de pelo que tá saindo aqui, ó dá só uma olhada olha isso ó é muito pelo que sai, ó nossa, vai ficar só pelo, moçada por isso que quando você for dar banho, moçada use roupa velha sempre falo isso em todos os vídeos quando for começar a me encher com os animais use roupa velha, moçada senão vocês estão perdidos e vai, ó sujar tudo sua roupa aí vira um azar nossa, aqui no gato bem branco o rabo ali atrás tá bem branco nunca vi rabo da frente, né, mãe? só que aqui embaixo como que é animal de pasto, moçada daí fica terra, barro e anubro e não não sai, vai ficar duas cores vai ficar camaleão o rabo dela olha isso, ó então bora raspar ela inteira aqui tem chão, hein? moçada, esqueci da dica principal que eu ia dar pra vocês, galera a dica que eu ia dar pra vocês quando você é exterminado e dar banho, moçada não deixe o animal secar no sol não deixe de forma alguma ele secar no sol, moçada moçada, não deixe seu animal secar no sol por quê? por que, Juninho? não pode secar no sol? moçada, deixa ele em um lugar arejado tem uma sombra ó, pra você ver, ó tá tudo sol aqui, ó sol, sol é por isso que eu resolvi dar banho em ar porque tá muito calor e eu trouxe ela aqui, ó perto das estruturas que vai ser o palco ó, pra você ver o sol tá pra lá e eu deixei ela aqui porque aqui é um lugar arejado, moçada porque se deixar no sol é perigoso dar choque térmico perigoso dar um choque térmico no animal e dar uma gripe, alguma coisa nele então, ó aí só como que tá saindo bastante pelo dela, moçada eu vou esperar secar ela aqui bem aqui na, no aqui no na sombra vou esperar secar ela bem na sombra porque ela tava inteira suja de barro, moçada inteira por causa que faz muito tempo muito tempo mesmo que eu não dou um banho bom nela a vez que eu dei o banho foi a vez da cachoeira, moçada que eu dei o banho nela lá na cachoeira que eu tava com essa mesma camiseta ainda, eu falei vou colocar a mesma camiseta pra lembrar o dia que eu dei o banho nela lá na cachoeira, moçada ei, mulando agora tá bem mais mansa nossa, tá muito mansa, moçada de tanto eu andar nela de mexer nela aqui no sítio mexer com ela aqui ela ficou melhor de lidar ela ficou melhor de lidar por quê? porque lá no outro sítio ela ficava só solta no pasto enorme que tinha lá, nossa aí ela ficava eu andava bem de vez em quando ela ficava bem carniça pra pegar vocês verem aí pelos meus vídeos antigos como que ela era você que não assistiu meus vídeos antigos assiste aí no canal tem bastante vídeo antigo top aí com ela nossa, ela dando azia ela empacando tem muita coisa que essa mula fazia comigo agora ela tá bem tranquilona né gaúcha né gaúcha tá bem melhor de lidar e mulona rapaz, depois que eu aprendi lidar com mula, moçada aprendi nossa, é bom demais lidar com mula eu gostei demais da conta muito bom e é divertido também, moçada uma mula um burro é moçada vou mostrar pra vocês aqui agora como que ela ficou olha a diferença do pelo oh, tá comendo a câmera eu acho que é isso olha moçada como que ficou o pelo dela hein ó bem top, top, top mesmo aranca da bicha então essa parte do rabo que eu falei, moçada aqui de tanto barro barro, barro aí é o suja tudo e fica encardindo encardindo tem que jogar algum produto mas agora não vou jogar produto pra ficar branquinho olha só galera como que ela ficou de bonita ficou bem chique depois desse banhão ficou top demais da conta e aí moçada o que vocês acharam do banho na mula nunca trouxe um vídeo desse moçada dando banho na mula e aí o que vocês acharam comenta demais da conta aí bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreve aqui no canal dois vídeos pra vocês no final tamo junto valeu é nóis e fui simbora i'm gonna kiss you wherever you are and i'm gonna miss you i will never like you call me whenever you need someone to bring but i am in the jungle of love and i'm gonna miss you